Tá levinha, dá pra ficar aqui vinte minutos conversando com a gente? Não, vinte não, vinte sim. Esse era o sonho, você falou sobre esse sonho durante vários momentos da temporada. Ontem na entrevista coletiva, você falou sobre o Botafogo sair de uma pré-Libertadores e chegar onde chegou e agora é campeão. Fala sobre esse momento, cara, levantar aquela taça ali, representar tudo isso, o momento mais importante talvez da história do clube. Cara, muito feliz, né? Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo que ele vem fazendo, não só na minha vida, mas na vida dos meus companheiros, do clube. A gente vem trabalhando muito, a gente lutou muito por esse sonho. Fizemos muitos sacrifícios pra conquistar essa taça, você pode ter certeza disso. E nós somos merecedores, com todo o respeito. Vou atrasar com a mesa da pipoca agora, pô, mesa da pipoca. Nós somos merecedores, né? É comemorar bastante, esse clube merece, nós jogadores merecemos. Torcedor merece, né? Por tudo. Foi muito difícil, uma final com jogador a menos, desde o início do jogo. Mas a gente superou, né? A gente sempre fala. Não existe essa palavra pra gente, desistir. E a gente não desistiu, e a recompensa tá aqui. Alô, no final do jogo, 42, o jogo ficou parado, o John tava caído. Eu reparei que você põe quase todos os seus companheiros falar alguma coisa, imagina. O que você falou pros seus companheiros? Era ali 42, 43 segundos. Não, eu lembro dessa cena. Eu só fui, assim, alertar eles que faltava pouco pro nosso sonho. Tinha 42, 43 minutos mesmo. E eu falei que faltava pouco, né? Pra gente continuar, né? Se dedicando, comprometido dentro do jogo, concentrado dentro do jogo. Que ia acontecer, né? E aconteceu. E mentalmente a gente tava muito forte dentro do jogo. Mesmo com a menos. O jogo todo foi com a menos, praticamente. Então, assim, mentalmente a gente tava muito forte. Então é isso, cara. A gente diz que o Botafogo não tá aí mental. Ah, assim, eu respeito muito. Tudo que falam, sabe? Jamais vou retrucar. É uma opinião, a gente tem que respeitar. Mas, assim, a gente sabe do trabalho que é feito no dia a dia. Tem muita coisa que vocês da imprensa não conseguem ver. Não tem acesso, né? E, assim, é muito sacrifício que a gente fez por esse momento. Muito mesmo. Foi muito difícil chegar até aqui. Pré-libertadores. Pegando adversários difíceis. Depois pegamos adversários que já foram campeões da Libertadores. Adversários tradicionais dentro da competição. E a gente conseguiu, cara. Esse grupo merece. Esse grupo nunca desistiu. Nunca vai desistir. E é comemorar. Comemorar muito porque a gente tá na história. Fala um pouco sobre o Arthur Jó. Que importância dele pra vocês. Chegou. Vocês falaram sobre ele ter chegado ali depois da pré-libertadores. Fala da importância dele na campanha e no jogo de hoje. Depois de perder um jogador. Mentira. É um cara muito importante. É o nosso líder. Dale, 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 dale. É campeão, hein? É o nosso líder, né? Ele merece muito também. Eu falei antes, né? A importância dele. Quando ele chegou, duas derrotas. E ele foi bem, cara, bem claro, assim. E o que me impressionou foi a convicção dele. Ele falar que a gente ia classificar, né? É ser conhecer sem ter muito contato com o elenco. Só olhando mesmo de fora. E a convicção dele me surpreendeu muito. E é isso. Quando tem um líder desse tamanho, a importância dele pra gente é... Não tem comentário, sabe? Ele merece muito também. Deixar a família do outro lado do mundo também não é fácil. Tá? É um sacrifício muito grande, eu sei. É um cara que me ajudou muito. Eu agradeci muito a ele por esse momento. Porque eu lembro de uma conversa que nós tivemos, né? E ele falou que precisava de mim, que contava comigo. E aí é isso. Eu não sou. Eu sou na comemoração. E aí? Tá na comemoração, mas pode ser um momento importante. Despedida com a Libertadores da América do Sul. Não, pode não. Já foi um momento importantíssimo. Eu ia fazer uma pergunta mais emotiva. Eu sei que talvez não tenha sido a melhor forma como você queria que fosse essa partida. Mas seu avô deve estar muito orgulhoso dessa medalha no seu peito. Orgulhoso sim. Agradecer primeiramente a Deus. Esse grupo é maravilhoso. Nosso Botafogo somos uma família. Agradecer esse grupo maravilhoso aí que correu com menos um. E sagramos campeões. O que foi aquele momento ali, Gregor? Porque a gente viu que os jogadores tentaram te acudir, não sei, falar com você ali na saída. Eu imagino que seja um momento muito complicado. Como é que foi pra você aquele momento ali? O que passou pra ti? Até eu sei o que eles falaram. A gente vai correr pra você porque você corre pra todo mundo todo o jogo. Eu tenho certeza. Tá vendo? Eu não tava nele. Agora uma pergunta pra ele, Rafael. Você faz a pergunta pro Rafael. Que pergunta? Rafael, vai. Não me corre pra todo mundo, como é que não vai correr pra ele? Vai, vai, vai. Ah, vai, vai. Vai, vai, vai. Até agora é feio. Eu tô querendo melhor isso aí. Estamos esperando. Vamos começar. É muito difícil você pôr na balança quando a gente inicia a temporada ganhando o estadual. que não é fácil. Chega em duas finais, que também não é fácil. E perder as duas finais aí é muito mais difícil. Ficar de fora da Libertadores no próximo ano é mais difícil ainda por tudo que envolve, por todo o investimento que o clube faz. Então acaba ficando doando quando a gente tem que lamentar. E ainda pela forma que se deu esse jogo, né? Você fica com um jogador a mais aos 30 segundos do primeiro tempo e leva dois gols ainda no primeiro tempo. O que aconteceu que esse Atlético não conseguiu mostrar a superioridade? Ah, acho que faltou a gente ler o jogo melhor, ler o jogo melhor, pagamos um preço caro, uma oportunidade única de jogar uma Libertadores com um jogador a mais desde o primeiro minuto de jogo. E, infelizmente, não fomos capazes de aproveitar essa oportunidade. Lamentar, lamentar, curar as feridas agora e pedir a Deus força para voltar a essa alegria de jogar já na quarta-feira. Ruki, você falou que era o jogo mais importante da sua carreira. Fala até mesmo... Você falou sobre a importância desse jogo e esse jogo era o mais importante da sua carreira. Por isso que doeu tanto essa derrota. A gente viu você um pouco mais afastado até mesmo ali no final da partida. Os jogadores do Botafogo fizeram ali até mesmo um corredor. Você ficou um pouco mais afastado, os jogadores do Galo passou. Você acho que não passou ali naquele corredor. Por quê? Fala um pouco disso também, dessa dor que você está sentindo dessa derrota e dessa rivalidade com o Botafogo nesse momento. A rivalidade com o Botafogo não tem nenhuma. Sem dúvida, até o momento, era o jogo mais importante da minha vida. Por tudo que envolvia. Eu passei a ter um carinho, um respeito enorme pela instituição do Galo, pelo Clube Atlético Mineiro. Que eu vou carregar para o resto da minha vida e no meu coração. Então, não só sou um jogador, sou um torcedor. E sei o que é comemorar com essa camisa. Infelizmente, não aconteceu como a gente esperava. Era a nossa oportunidade de entrar para a história ganhando a Libertadores. Estão sonhando a Libertadores. Como eu falei, temos uma dívida enorme com a massa atleticana. E estava ali sozinho, se lamentando. Quando o árbitro apitou o pito final, fui direto para o vestiário. Sentei, comecei a perguntar a Deus por quê, mas sempre respeitando e aceitando as decisões de Deus. O futebol é isso. Não é como a gente quer. A equipe deles talvez não. Com certeza, estava muito mais preparada que a nossa e mereceu o título. Obrigado. Não só na minha vida, na vida da minha família, na vida dos jogadores, também da equipe, do clube. A gente merecia muito esse título. Lutamos muito, batalhamos muito. Foi difícil, foi sofrido. A gente sabia que não ia ser fácil, mas só agradecer por esse momento. Estou muito contente e agora é desfrutar. Luiz, mostra aí esse troféu que você deu. Passa uma mão. Onde é que fica agora? Troféu, o ano também na seleção brasileira. O mercado internacional está de olho. Você fica para o Mundial? É a sua intenção? Não sei, não sei. Só quero fazer o meu trabalho. Temos o brasileiro ainda. Queremos ganhar o brasileiro também. Vamos passo a passo. Primeiro eu quero pensar no campeonato brasileiro. Depois a gente pode falar sobre isso. Trouxe um milhão de coisas hoje, a expulsão logo cedo. Como é que ficou o comportamento da equipe em campo? O que vocês compensaram ali para conseguir dar a volta a você? Estava escrito na história já que a gente ia ser campeão. É um grupo que é muito batalhador. Foi difícil ali. O Malon chamou a gente. Falou ali para a gente manter a tranquilidade. que já estava escrito na história que a gente ia ser campeão. Então, a gente manteve a tranquilidade ali. Podemos fazer os nossos gols ali. Isso aí com essa vitória muito importante. E como manter o foco para o campeonato brasileiro? Depois desse momento, euforia merecida após a conquista da Libertadores? Não, o foco vai ser o mesmo. Vamos comemorar agora. É hora de comemorar, claro. Mas depois que for o jogo contra o Inter, a gente vai manter o nosso foco. Vamos jogar focado. Porque nós também queremos esse brasileiro aí. Para um ganhar, o outro tem que perder. Chama atenção algumas atitudes suas. Você foi um cara que saiu do Cuiabá de um jeito complicado esse ano e foi parar numa final de Libertadores da América. E a gente viu viralizar em vários lugares você beijando a medalha sobre cada um tem uma forma de reagir ao segundo lugar. A do Davidson é beijando a medalha. Cara, eu sou um cara muito privilegiado. Eu sou um cara muito abençoado por Deus por tudo que eu vivi até chegar aqui no Galo. É, vivi um momento de turbulência no Cuiabá aonde eu não sei o porquê até hoje eu vivi esse momento lá. Sempre fui um cara muito dedicado. Um cara que sempre me dedique ao máximo. Um cara super humilde. Um cara de um autoestral lá em cima, né? E não vai ser o segundo lugar aqui. Eu vou ficar triste. Beijei a medalha porque quantos jogadores queriam estar aqui no meu lugar. Quantos jogadores queriam estar ganhando o segundo lugar. Quantos jogadores queriam ser campeão como eu fui da Libertadores também. Fiz o gol do título de 2018 no Brasileirão. e o da Libertadores de 2021. Então sou um cara de me orgulhar bastante. Tô muito feliz. Estive a minha esposa aí no estádio. Meu soco esteve no estádio. Meu primo também. Então sou um cara privilegiado. Não tô triste. Tô frustrado, mas triste não porque a gente sabe que segunda-feira é outro dia e temos dois jogos pelo Brasileirão muito importante que a gente possa conhecer dois jogos pra poder ficar com essa ficada pra sul-americana. Entende? Você passou ali os jogadores do Galo, passou ali no corredor formado ali pelo Botafogo. Vocês tiveram rivalidade no último jogo do Brasileirão depois que a gente passou nesse corredor. Como foi passar dessa forma ali no corredor? E por que o Hulk não quis passar? Todos os jogadores do Galo passaram menos o Hulk. Não, não tô sabendo, não tô sabendo. Nem fiquei sabendo não, mas cara, é... Infelizmente no futebol é rivalidade. Dentro de campo todo mundo quer vencer, né? A gente quer fazer o melhor. Felizmente, às vezes, as coisas não saem como a gente quer. Como eu falei várias vezes, né? O futebol tá aí pra poder um ganhar, um perder ou às vezes sair um empate, né? Nos pontos corridos. Como é final, não tem empate, seria realmente... E disputa de penas, se empatasse, né? Teria um vencedor. O vencedor foi o Botafogo, que eles possam comemorar. Cara, eu sei que vão ter muita gente aí que vai querer me zoar, mandar mensagens pra mim no Instagram. Eu sou um cara que tô tranquilo, sei disso. Eu sou um cara que zoa, eu sou um cara que brinca, sou um cara que me divirto bastante. E quando a gente perde, a gente tem que só ouvir e ficar calado, né? Eu acho que eles vão me zoar aí, mas tô de boa. Eu sou um cara muito tranquilo sobre isso. Ô, Deirdre, deixa eu aproveitar você aqui pelo seguinte. Eu queria saber se nesses dias aqui você teve muito assédio dos torcedores do Boca, porque a gente teve pertinho deles. Eu mostrava uma foto sua e todos, 100%, te conheciam e diziam que queria você vestir na camisa do Boca. A gente sabe que é algo que você sempre fala também. Cara, eu sou um cara, assim, muito... muito feliz, né? Por tudo que Deus tem me proporcionado até aqui. Eu não fui campeão, mas sou um cara de ter chegado até a final, um cara privilegiado também. E hoje, chegando aqui na Argentina, muitos torcedores do Boca Juniors, tanto como do River também, me pedindo foto, pedindo pra fazer vídeo, fazer aquela jogada que eu fiz com o pé. Isso marcou muito aqui nas torcedores do Boca pela forma que eu sou com as pessoas. Eu sou um ser humano como todo mundo. Eu sou um cara que me divirta, sou um cara que tô sempre sorrindo, sempre brincando. E eu sei o momento também de ser sério, que foi hoje. Eu pensei em jogar futebol, só pensei em dar meu máximo, mas fico muito feliz por esse carinho, de verdade, dos torcedores do Boca, do River também. Mas agora, acho que temos que focar no Brasileirão, que é mais importante do que isso tudo. A gente vai ter que ouvir até amanhã, mas amanhã já é um novo dia e a gente tem que estar preparado para o Brasileirão. Teve, você que decidiu a Libertadores, admitiu, como você falou, já acha que saiu o silvio demais hoje, dá para ter ficado um pouco mais, tentado mais espaço, a Nisa, que não tem que ser no Boca, tudo. Cara, eu sou um cara que eu nunca vou questionar se eu jogo, se eu fico no banco, se eu saio, se eu entro. Eu sou um cara que eu tô ali para fazer o meu trabalho, o meu papel. Esse treinador, o meu que estou em me tirar, é porque ele tinha um plano, né? As coisas acontecem da forma que eu treinador acho que tem que ser. Eu sou um jogador, faço o meu trabalho, eu sou um cara que me dedica o máximo, se ele quer me tirar, você faz parte do futebol, acontece. Obrigada. Obrigada, Zé, São milhões de corações apaixonados, milhões de botafoguenses loucos pelo Botafogo, então, poder representar essa galera, poder fazer um gol de título, não tem explicação. Você fez duas jogadas parecidas, levou a bola para a linha de fundo, deu assim uma letra, tribulou dois zagueiros, no segundo lance, cruza, a bola sobe e faz o gol, ainda deu tempo de marcar o terceiro gol. Eu estava vendo os vídeos do Neymar ali, que ele dá aqueles cortezinhos dele. Acho que eu consegui pegar um por cento ali da genialidade dele e fazer aquela jogada. Naquela praia Libertadores, tantos gols que você fez, tantos tempos parados, agora voltou o gol título, você esperava que ainda terminaria na condição de artilheiro, pessoalmente, terminar a temporada dessa maneira? Temporada não, até tem brasileiro, mas terminar assim, voltar e terminar dessa maneira de apertador. Cara, eu sempre imagino, eu sou um cara sonhador, mas eu estava torcendo por duas coisas, uma que a gente conseguisse ir eliminando os adversários e chegassem na final, e a outra que estava secando, a galera que estava atrás, para ninguém chegar perto. Graças a Deus, olha o Paulinho ali, encostou com sete gols, mas hoje eu consegui fazer um gol na final. Júlio, fala um pouco também sobre você estar agora, nesse momento, estir na camisa de um grande, como você passou por todos os momentos do Botafogo e vivenciou uma lesão de quatro meses, cara, voltar numa final, ali, o que passou antes de entrar em campo, agora, nesse segundo tempo ali, o que passou na sua cabeça quando você sabia que ia entrar em campo e se você tinha convicção também que ia fazer o gol? Tinha convicção, eu orei a Deus ali antes de, no aquecimento, no intervalo, depois, antes de entrar, estava pedindo muito isso e eu tinha muita convicção, muita fé, a palavra é fé, que o gol ia sair, eu falei isso há dois dias atrás na entrevista, não por prepotência, mas por fé mesmo, acreditei que as coisas iriam acontecer e graças a Deus o gol saiu. Obrigado. Eu também, né? O que foi que eu te falei? O que foi que você me falou? O que foi que eu te falei? Vocês vão ser campeões? Eu falei. Da onde vinha essa certeza toda? Me deram risada, mas eu não respondo a nada, não. Bom, primeiro, agradecer muito a Deus e, cara, não tem nem como explicar isso que eu estou sentindo hoje. Quem é mais próximo de mim sabe o quanto eu almeji, o quanto eu desejava esse título, era o que faltava. É, a gente acabou de falar isso aqui. Era o que faltava, então, cara, tudo o que eu pedi para Deus eu consegui realizar. Será que seria bacana você falar para a gente assim? Você tinha todos os motivos para não continuar sendo o tchê-tchê que você foi esse ano. Você tinha toda a dúvida do contrato não renovado, não sabia do seu futuro. Muita gente podia falar muita coisa, mas a todo tempo a gente via que você, independentemente de ser titular ou não, continuava sendo líder desse grupo. da onde vem isso e da onde esse time do Botafogo consegue ser essa unidade? Bom, particularmente eu odeio falar da minha pessoa, eu prefiro que as outras pessoas falem. A força vem da família, vem de Deus, eu sou um cara que sou totalmente dependente da vontade do Senhor, então, como eu disse, eu agradeço muito a Deus porque tudo que eu sonhei quando eu era criança eu realizei. sempre quis jogar em clube grande, sempre quis que o estádio tivesse lotado com uma atmosfera maravilhosa assim como foi hoje. Queria ganhar o Libertadores, queria ser campeão brasileiro, já tenho três, agora o Libertadores está sonhado, então, é só agradecer mesmo. Sobre o Botafogo, as pessoas falam muitas coisas que não sabem, eu nunca me pronunciei, a única vez que eu falei foi naquela entrevista, não tenho muito para falar, todo mundo sabe que eu sou muito identificado, que eu tenho um carinho gigantesco pelo clube, isso daí sempre ficou claro, então, só agradecer a todos os jogadores mesmo, a comissão, são pessoas maravilhosas, e isso que me impulsiona a ser um dos líderes silenciosos, talvez, do grupo, tem o Marlon que fala tão bem que consegue motivar todos, e eu venho de outra maneira, eu sou um cara mais reservado assim para as câmeras, mas dentro do clube eu sou o chato, eu sou o que gosta de zoar todo mundo, que está sempre na resenha liderando, então, é isso. Gente, até por ser uma dessas lideranças, quantas vezes a gente nessa temporada, e nós da imprensa também, principalmente talvez, não ficou falando, batendo naquela tecla do Botafogo, do Botafogo do ano passado, quem quer essa boca zero? Eu não estou, o Alan Quero, ele estava pedindo para alguém fazer isso. Quantas vezes, nós da imprensa, me colocando nesse lugar também, não voltamos a falar do Botafogo, falamos do ano passado, falamos mil coisas do Botafogo, e o Botafogo está provando que pode ser muito diferente. Ganhar do Palmeiras na terça-feira, botar um pé no título brasileiro, e agora ganhar essa Libertadores, é uma resposta também, não para o torcedor, porque o torcedor está abraçado por o Botafogo, mas para todo mundo que falou, para os críticos? Não, não é resposta, a gente trabalha pelo pessoal do clube, pelas nossas famílias, e em momento algum a gente entrou em polêmica, mesmo apanhando durante quase um ano aí, quem acompanha sabe o quanto é difícil, se você se deixar levar por crítico ou por elogio, você vai estar indo para o caminho errado, o caminho certo é trabalhar, é confiar no trabalho que é feito arduamente todos os dias, então, não diria que é uma resposta não, é fruto de trabalho, tudo o que o pessoal demonstrou hoje, a gente como equipe, o Gregory também não merecia ficar marcado por uma coisa assim, a gente sabe que nesses jogos decisivos o pessoal gosta de eleger um vilão e um herói, então, a hora que teve o tempo de fechar, a gente foi ali e conversou que tinha que correr pelo Gregory, não podia fazer falta esse um a menos, até por tudo que ele vem fazendo na temporada, ele não merecia ficar marcado assim, e de novo, Deus é muito bom e deu tudo certo. E a gente sabe que o jogador não gosta de falar de futuro antes que as coisas sejam... concluídas, não sobre o futuro de carreira, mas quero dizer, tem o Mundial pela frente, ano que vem tem o Super Mundial com o Master City, Real Madrid, etc., como é que está para vocês agora, porque também é uma realização? Bom, acho que no momento a gente tem que desfrutar, a ficha vai demorar cair a cair ainda, como eu disse, isso é um sonho de uma carreira inteira, desde criança eu sonhei, sonhava em chegar numa final de Libertadores, em conquistar esse título, não, eu me imaginava levantando a taça ali, depois da gente ter chegado na final, aí sim, como dos capitães da equipe, mas meu sonho sempre foi ter uma foto com a taça, ter a foto com a família junto ali com a taça, então, muito feliz. Se tiver que se despedir, que seja com uma medalha da Libertadores no Pê. Tem mais ainda, né? Vamos lutar por mais. Tchau, Brasil. Obrigada.